A gente o trem aí Hoje é dia de festa E já chegou a hora Eu chego a mão no rei Eu faço o roubo e vou embora Tem gente que apoia Tem gente que detesta Tem gente que adora Dizer que nós não presta Que nós é caipira E mora no Alambique Nós não tá nem aí Nós é caipira Mas é chique A gente o trem aí O chão vai balançar A caça vai cair O poeirão vai levantar Hoje é dia de festa E já chegou a hora Chego a mão no rei Eu faço o roubo e vou embora A casa tá cheia A arena tá lotada É festa de rodeio Mais outra gelada Tá numa que não presta Mas é o pior Negócio da de mulher E quanto mais mulher, melhor A gente o trem aí O chão vai balançar A caça vai cair O poeirão vai levantar Hoje é dia de festa E já chegou a hora Eu chego a mão no rei Eu faço o roubo e vou embora A gente o trem aí O chão vai balançar A caça vai cair O poeirão vai levantar Hoje é dia de festa E já chegou a hora Eu chego a mão no rei Eu faço o roubo e vou embora Nós gosta de fusaca E de ver foi pular Mulher que abraça forte E gosta de beijar Nós não é metade Nós é por inteiro Nós é caipira Gente fina brasileira A gente o trem aí O chão vai balançar A caça vai cair O poeirão vai levantar Hoje é dia de festa E já chegou a hora Eu chego a mão no rei Eu faço o roubo e vou embora A gente o trem aí O chão vai balançar A caça vai cair O poeirão vai levantar Hoje é dia de festa E já chegou a hora Eu chego a mão no rei Eu faço o roubo e vou embora A gente o trem aí O chão vai balançar A casa vai cair e o poeirão vai levantar Hoje é dia de festa e já chegou a hora Eu chego a mão do rei, eu passo o rolo e vou embora Eu chego a mão do rei, eu passo o rolo e vou embora Eu chego a mão do rei, eu passo o rolo e vou embora